Eu queria perguntar também como que o Bolsonaro e o seu projeto dialogou com os evangélicos, porque a gente sabe da articulação política com as lideranças. Agora, como entender esse ponto junto com essa articulação, junto também com o diálogo, com a mensagem? Acho que a gente sempre precisa olhar o que você está chamando de diálogo ou de avanço da pauta ou das propostas, como você falou, em duas camadas. O diálogo das cúpulas, de alguma forma, o diálogo com as lideranças, e aí lideranças de igreja, lideranças de denominações, lideranças político-religiosas, lideranças de igreja eleitas e representadas na política já há algumas décadas, e o diálogo com a base desse segmento, o diálogo com a sociedade. Então, essa aliança, esse diálogo, essa negociação constante com lideranças, ela aconteceu, ela acontece não só para as eleições do presidente Bolsonaro em 2018. Acho que é importante a gente dar um recuo histórico, um grande passo para trás. E aí, para quem observa, estuda e vem analisando essa temática, essa articulação, o ano de 2010 é um ano importante, ou o período ali ao redor de 2010 é importante, porque a gente está falando fundamentalmente de uma reação, acho que a gente está falando de reação a políticas que avançaram nos governos Lula 1 e Lula 2, de 1 a 1, de alguma forma, e o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Essa é sempre uma agenda muito relembrada por nós, porque a reação aos avanços em termos de políticas sociais, de políticas de diversidade, de políticas de inclusão, implementadas pelo governo e pelo plano, foi importante para esse cenário que a gente vê agora, o que você está chamando de negociação e diálogo, ele já começa a se fortalecer. A partir da figura do então deputado Jair Bolsonaro, naquele momento, não estava no nosso radar, não estava no radar dos pesquisadores, não estava no radar possivelmente de quem fazia uma cobertura mais ampla, da política naquele momento, mas o então deputado Jair Bolsonaro era o porta-voz ali nas audiências públicas de avaliação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, ele era o porta-voz das frentes parlamentares evangélicas e de alguma forma de parlamentares católicos, em 2002 ainda não estava formalizada a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, mas ainda assim já existia uma bancada informal. E a então assessora parlamentar dessa frente, Damares Alves, que depois vem a ser uma figura importante aí do campo bolsonarista, ministra do presidente Bolsonaro e agora senadora, ela também é uma voz importante nessa articulação. Então quando a gente fala em negociação, em avanço, seja com lideranças, seja com a base, com essa base que teme o avanço dessas políticas, teme a... Eu uso o verbo temer porque é sempre na chave do medo, é sempre na chave da ameaça que isso é mobilizado, como uma ameaça à família, como uma ameaça à ordem, como uma ameaça ao bem viver, as condições de vida. Então o excesso, o chamado na boca desses parlamentares, excesso de liberalismo imposto ou apresentado pelo avanço dessas políticas sociais, seria uma ameaça às famílias brasileiras. Isso é sempre mobilizado dessa forma, desde então, desde aquele momento, por esses parlamentares, por esses políticos e não por acaso, são os que depois vão se eleger e vão se tornar figuras importantes. Aí sim, com uma lupa que a gente começa a olhar com uma atenção maior a partir de 2018. Mas isso não é algo que acontece em 2018 ou apenas a partir de 2018. Então, resumindo, um pouco sintetizando a sua pergunta de como é essa negociação, essa negociação, esse diálogo acontece lá atrás. Então a gente começa a olhar resultados dessa negociação em 2018 e que se manteve em 2022. A gente, eu escrevi sobre isso algumas vezes durante a cobertura eleitoral de 2022, especialmente a estratégia dos medos e dos pânicos morais, foi algo muito utilizado pela campanha, a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro, especialmente porque era o que restava a ele naquele momento. Ele já tinha sido presidente por quatro anos, as condições de vida da população brasileira pioraram imensamente, depois que ele assumiu, por inúmeras razões. Então ele não podia mais se descolar naquele momento. Em 2018, ele, por incrível que pareça, apesar de ser uma figura histórica do mundo político, ele se apresentava como uma alternativa. Ele acionava pânicos, acionava medos em 2018, mas se apresentava como uma alternativa às crises que a população brasileira vivia naquele momento, de desenvolvimento econômico, de segurança pública, que só se recrudesceram, que só se aprofundaram, especialmente depois da pandemia, de como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia. Então ele não podia mais se descolar, ele não podia mais se desresponsabilizar pela piora das condições de vida das pessoas, mas sim a agenda do pânico, a agenda da ameaça, a agenda do medo, ele tinha a seu favor, sempre terá a seu favor, esse é importante dizer, para acionar com essa base, e aí não só com essa base, a gente não está aqui falando só de uma base de um segmento conservador evangélico, de moral conservadora evangélica. Então isso segue na pauta, isso segue como estratégia, quando você fala de negociação e diálogo, este elemento segue, é uma tática importante desse diálogo e dessa negociação, e claro, também a gente está aqui falando de uma negociação por espaços no governo, por favorecimento em políticas de isenção de impostos, de isenção de perdão de dívida de igrejas evangélicas, que muitas matérias vocês e outros veículos já fizeram muitas matérias evidenciando isso, isso não é de agora, são dívidas que se acumulam, governos anteriores já fizeram negociação dessa dívida, não é uma novidade no governo Bolsonaro, mas ganhou uma outra escala, ganhou uma outra escala de presença explícita e intencional de lideranças institucionais evangélicas, mas não só evangélicas representantes de outras religiões também no governo Bolsonaro, em todas as áreas, a gente está falando aí de educação, ciência e tecnologia, no judiciário, aí claramente no antigo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, então é um caminho paralelo aí, do diálogo constante com a população a partir dos medos que essa população tem e das crises que ela não quer mais viver, e de quem é o responsável, de quais forças são responsáveis pela manutenção dessas crises, e em paralelo as negociações e diálogo com as lideranças aí desse segmento em específico, que a gente está aqui falando do segmento evangélico, com bastante espaço, aí tem muitos pesquisadores, Ronaldo Almeida, do Cebrape, outros pesquisadores têm aí sistematicamente identificado, Jaqueline Teixeira na UNB, identificado como Flávia Biroli também, a professora Flávia Biroli na UNB, como figuras alinhadas ao presidente Bolsonaro, ao bolsonarismo, e essa pauta, principalmente antigênero ou de moral religiosa conservadora, estiveram cada vez mais presentes com cargos, funções, e a liderança por definir políticas no governo Bolsonaro. Isso, a gente não tem ainda o número e nem como afirmar, não temos ainda nem 100 dias de governo Lula, como está mudando, pelo menos na composição dos quadros do governo. Isso obviamente tem mudado, o que não significa dizer que o diálogo com lideranças tem se enfraquecido.